Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Oito horas e trinta e oito minutos, começando neste momento aqui mais um Ponto a Conto. Lice Santos Litoral de São Paulo para todo o planeta via YouTube, Facebook, LinkedIn, nosso canal oficial. E dentro de mais alguns dias, mais um veículo para que você possa acompanhar com áudio e vídeo para todo o planeta. Mais uma rádio que traz a informação, muitos programas, entretenimento e a nossa nova plataforma. Você vai conhecendo o vídeo com muita exclusividade para você também. Começando mais uma semana, uma semana com um feriado bem no meio, bem gostoso. Aproveitando aí na quarta-feira, dia da padroeira brasileira Nossa Senhora da Aparecida e também dia das crianças. Então, se você tem a sua criança em casa, já comprou o seu presentinho, vá. E principalmente prestigie o comércio local, a nossa região. Até porque o comércio está aí vivendo um momento de ansiedade, né? Segundo o comércio, o Valente da Baixada Santista, ele prevê aí um aumento, por exemplo, de vendas em 10% a 15%. E mais ainda, algo mais positivo. Que até o final do ano, mais de 5 mil empregos sejam criados. Aqueles empregos provisórios, trabalho provisório e temporário de final de ano. Mas que pode, muitas vezes, resultar na permanência deste funcionário na empresa. Então, vamos ajudar o comércio aqui da Baixada Santista, para que ele se consolide, vá se recuperando, vivemos momentos difíceis. Às 8 horas e 40 minutos. Lembrando, né? Segunda-feira é uma semana um pouquinho mais curta. Vamos ter um feriado no meio, mas depois tem quinta e sexta para voltar a Labota. Estamos começando recebendo convidados especiais. Eu quero agradecer muito a todos os ouvintes e espectadores que mandaram muito em relação àquele tema de construção, uso e ocupação de solo. E tantos temas que nós fizemos e outros veículos estão fazendo também. Fico muito feliz. Tudo isso no oferecimento de Emunis Logística Soluções em Comércio Exterior. Há mais de uns três anos, trazendo para a Baixada e para o mundo o melhor em despacho aduaneiro. Logística integrada, escomendante a tecnologia. Dando em forte vistorias automotivas, a sua melhor opção em vistorias veiculares. Você precisa fazer a vistoria do seu carro? Você tem uma frota? É com a forte vistorias automotivas. Agora, se você precisar transportar a sua carga nesse momento, que eu já tenho aqui embaixo perguntando aqui, desde sábado que eu não respondi, né? Sábado, sexta-feira. A Emunis está com um novo número no Rio de Janeiro. Exatamente isso. Vamos pegar, junto à direção da Emunis, esse novo número telefônico. Porque a Oi, lá no Rio de Janeiro, mudou telefones de várias empresas no Rio e não avisou ninguém. Mas ela está a plano vapor, é só você entrar depois no QR Code, você vai ter as informações lá da Emunis Logística. Também, olha, ele está conosco aqui, depois você vai até perguntar para ele se ele já se decidiu, né? Eu já me decidi. Não me decidi, não dá para decidir rápido, né? Os dois. É encheculoso, está essas duas maravilhas arquitetônicas aqui de Santos, né? Sucesso com certeza de vendas na qualidade construtiva. Obras avançadas desse aqui, o Residencial Micobus. Chegando a 23, né? Da 23, no final de 23, será entregue esse Tamar Vila aqui para você morar ou investir o seu dinheiro em Santos. E agora o Castorinha, começamos em outubro e com certeza ele também começa trazendo esse visual diferente aqui, que é o Willian de Malta, né? Inclusive, o nosso querido Marcos, do Muniz, bom dia, né, Virginia? Bom dia. Falou assim, conhece desses apartos, minha filha esteve em Malta e adorou o nome. Porque Malta tem tudo a ver. Ela retornou de Malta e falou, belo nome para a cidade de Santos, este novo empreendimento, o Ilha de Malta, né? E os dois estão ali quase que pé na areia. Sai do prédio ali, a pé já está quase na praia, um no canal próximo, o canal 6, o outro no canal 5. Muito fácil você encontrar. Bom dia, meu querido Roberto Barroso Filho, empresário, também vice-presidente da SECOB. Vamos falar muito sobre as maravilhas que Santos pode promover para a construção, a questão de lei de uso e ocupação do solo, que vocês empresários são importantes para a cidade e para a região. Eu fico muito feliz, com carinho, muita gente. Abraço especial ao nosso Martinho Polido esteve aqui na sexta-feira. O programa foi muito legal, muita audiência, muita gente comentando. Edu, alto nível do programa. Obrigado, mas alto nível pelos convidados. Bom dia, Barroso. Bom dia, Edu. Bom dia, Vigília. Bom dia, Paulo. Bom dia, nossos espectadores. É um prazer sempre estar participando do seu programa, Edu. E vamos bater esse papo aí, nessa manhã. É um prazer. Vamos. Vamos, sim. Vamos falar de coisas importantes, se é de uma região mais próspera. Eu sou uma pessoa que penso sempre no melhor, no otimismo, né? Em que pese termos problemas. Se a gente tem esse copo aqui, gente, ó. Aí você vai falar assim pra mim, Edu, esse copo está meio vazio. Eu prefiro dizer que ele está meio cheio, né? E a gente vai discutir isso. Bom dia, meu querido Paulo Eduardo Costa. Tem uma frase em São Vicente, inclusive hoje, sete horas da manhã, eu já na rua encontro o meu querido Donizete Teixeira e esposos. Eles disseram, quem está hoje no ponto a ponto? Nosso lorde. Eu falei, não, conde. Paulo Eduardo Costa. Quem conhece, gosta. Você sabe quem inventou essa frase? Aliás, bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Roberto. Roberto, na verdade, quem inventou essa frase foi o Márcio França. Ele brincava, é meu afilhado de casamento, né? Meu amigo, sou padrinho dele, de Lúcia, e ele dizia, Paulo Eduardo Costa, você conhece e você gosta. Eu achava tão engraçado isso. Nunca fui candidato a nada, evidente que eu não sou político, né? Eu sou um técnico, mas que é divertido sempre, é natural. Agora, que a gente tem aí atividades técnicas, tem, aproveitando a oportunidade, abrindo já o programa de hoje, quarta-feira, Dia das Crianças, vai ter desfile com crianças lá no Instituto Histórico. A partir de que horas? Às 15 horas. A gente vai começar a reunir a criança às 14 horas, vai ter distribuição de doce, vai ter atrações, aquela coisa para entreter a criançada e para divertir nessa quarta-feira, agora é quarta, dia 12, né? Quarta-feira, a partir das 14 horas, a garotada pode até lá e quem quiser vai assistir um desfile de moda de criança, que é uma coisa diferente, divertida. Entrada no Vasco da Gama. Na faixa, sempre, tudo de graça, a gente não cobra nada lá, na verdade, a nossa intenção é fazer cultura para o povo, a gente não está querendo fazer nada, a gente quer fazer com que a casa de cultura seja uma casa de cultura, é evidente que a gente precisa de recursos, é evidente que a gente tem dificuldade financeira, é evidente que a gente tem um monte de problema, mas a população não pode ser onerada disso, então é sempre de graça. Deixa eu aproveitar esse momento do programa às 8 horas e 44 minutos, mandar um abraço com o Ayrton lá de Navegantes, que ontem veio para São Paulo e disse que não volta para São Paulo nunca mais, brincadeira, né? Ele ontem ficou no aeroporto de Congonhas por 9 horas em pé, porque ontem, infelizmente, o aeroporto, que já é internacional também, né? De Congonhas, ficou fechado por aproximadamente 9 horas devido a um problema com um pequeno avião que teve um estouro no seu pneu, ele quase caiu da pista e a gente vê que a nossa estrutura fica sempre deficitária. Aliás, a pergunta que a gente sempre faz, sempre faz, será que Congonhas é o lugar ideal para que a gente se baixe em pequenos jatinhos? Por que não levar isso para o campo de Marte, que é apropriado para isso? Na verdade, todos os voos que vão para Ayrton, tirando o aeroporto internacional de Guarulhos, internacional de São Paulo, Congonhas é o que apresenta o segundo maior movimento do país. É, mas jatos, pequenos jatos, pequenos aviões, helicópteros, deveriam ser destinados especificamente para esse lugar, para o campo de Marte, que eu acho que seria o lugar ideal. Tirando esse ônibus, por conta de um pequeno jatinho, que furou um pequeno pneu, tivemos um grande problema, né? Muita gente perdeu o voo, a gente perdeu a conexão. E o pior, diante do quadro, as empresas deveriam providenciar alimentação, hospedagem, e não houve nada disso, não estou generalizado. E aí, aqui chegava mais gente, um amigo me relatando isso, do próprio aeroporto, porque ele deveria ter embarcado também, passou por essa mazela, ficou lá acho que sete horas esperando, chegou uma hora que ele desistiu, aí comprou um outro voo saindo de Cumbica, foi a Cumbica para poder partir, é uma coisa absurda. É, várias pessoas tinham que fazer ponte aérea, Rio de São Paulo não fizeram, várias pessoas tinham voos para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. Mas isso nos lembra que a nossa região, embora seja uma região tão pujante, a gente ainda não tem um aeroporto. Aí me veio a cabeça, você tirou da cachorra aqui. Meu querido Roberto Barroso, vai dar um bondinho, um beijo respeitoso, a profissional Cláudia, arte jornalista, que em breve fará aniversário de profissão, não é? Trinta anos, estaremos homenageando, não é? Mas ela pode fazer trinta anos de carreira, e tem cinco de vida. Isso era um segredo, você está começando a quebrar o segredo. Se a Cláudia estiver assistindo, Cláudia, desculpa, agora eu tenho que contar. O Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente resolveu homenageá-la pelos trinta anos de carreira, não é mais do que justo. A gente, quando completa uma jornada tão linda e uma carreira tão linda quanto a Cláudia teve, mais do que merecido homenagem. Então, exatamente, faremos uma homenagem a ela, provavelmente no mês de novembro, já está mais ou menos agendado. E uma coisa simples, singela, mas é que é de coração, as pessoas têm que registrar isso. Todas as pessoas que são vitoriosas merecem essa recompensa. E a nossa missão, enquanto instituição, é justamente fazer isso. Então, agora não era para contar, era o segredo. Eu tinha contado em off para ele aqui e tal, mas você abriu agora, tudo bem, ela está assistindo, ela vai dizer... Faz assim, volta a feita. Não falei nada, não falei nada. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Toda homenagem que ela é pensada para as pessoas que fazem na sua vida a informação, a transformação, porque nós, jornalistas, transformamos muitas coisas. É importante que isso aconteça. Então, um beijo para ela, sucesso sempre. É que a gente vive... Ela está devendo, na nossa nova fase agora, se ela não vier, o Roberto não participa mais. É, mas nós vivemos uma contra-cultura. Você percebeu que no país é muito mais fácil, Roberto, falar mal das pessoas, depreciar as pessoas. Parece que nós entramos numa onda negativista muito grande. O que eu estou fazendo enquanto instituição? Reverter esse quadro, valorizar quem tem valor. Exatamente para você sair daquele lugar comum, porque as pessoas no lugar comum têm uma tendência, é uma coisa impressionante a depreciar. A gente quer valorizar exatamente o oposto. Só isso, mais nada. É, está aí então. Eu sou suspeito para falar, mas acho que qualquer homenagem para a Cláudia é muito merecida, uma jornalista muito competente, principalmente na área saúde, com formação, uma extensão no Einstein, então ela conhece praticamente todos os médicos, já entrevistou vários deles, os melhores médicos do Brasil, e ela sempre pautou a carreira dela na ética, e sempre foi muito correta, foi jornalista, foi colunista social, nunca fez nenhum tipo de permuta, nenhum tipo de negócio com a coluna, nem matéria, não adianta, ela vai publicar matéria que ela acha que interessa para o público em geral, não adianta, não tem matéria paga, hoje ela tem a paga, nunca teve, até programa de televisão também. É uma questão ética, Roberto, eu digo que a questão ética é sendo importante, a gente pauta a nossa vida dessa forma, e uns escolhem, outros não, mas vamos fazer questão até de entrevistá-la, quem sabe antes até, é dia 30, você falou? Vai ser em novembro, vamos marcar a data ainda, porque na verdade a gente não quer impor, eu preciso entrar em contato com o Barroso, depois falar com a Cláudia para ver o dia mais oportuno, mas será em novembro, eu vou dar um exemplo aqui, eu encontrei o senhor no Pércio Conde, você propôs uma homenagem para ele, ficou sensibilizado com homenagem, ficou muito feliz da homenagem, então toda a lembrança, eu acho que toda a lembrança positiva aqui, o Paulo tem esse lado muito carinhoso e afetuoso com as pessoas, de reconhecer o que foi feito por essas pessoas, o que elas somaram para a nossa cidade, para a nossa região, então todas as lembranças são positivas, eu faço votos que ela aconteça e que a Cláudia abraça a ideia que vai ser muito importante, que a gente sempre, eu costumo dizer pessoas diferenciadas da nossa região, até aproveitar e já mandar um abraço para um grande amigo, eu chamo ele de professor, mas ele fala assim, Eduardo, aí você fica me chamando de ver, né, o que é do Eduardo Silva, mestre, né, sempre se tratou muito por ter o nome Eduardo, né, então, xará, xará, xará. Aliás, eu acho assim o nome lindo, inclusive, né, porque eu sou Paulo Eduardo, né, então eu não posso... O Eduardo Silva é um cara que eu tive a oportunidade de premiá-lo lá como profissional do ano, ele estava começando a carreira dele, como editor, muitos anos atrás, a Caíra como editor da televisão, como eu fui presidente do Rotter, é um cara maravilhoso aí, que passou por uns perrengues aí, dizendo assim, na vida, né, de saúde e tal, mas está lá firme e é um cara dedicado, muito competente, uma referência na nossa região. É, é uma referência na região, mas ele só não foi uma referência nacional porque não quis, né, mas o Edu, quem não sabe, ele veio da mídia do rádio, né, da mídia impresta do rádio, passou pela tribuna, um jornal escrito, foi para a televisão, me deu oportunidade em televisão, eu estava de férias, ele me ligou e falou, cara, tem a sua cara, é o seu jeito, faça. E quando uma pessoa do tamanho do Eduardo Silva fala que você pode fazer, você tem que acreditar em fazer. E além do que, ensinou tanta gente, ensina tanta gente, está aí na TV Tribune, espero que ele tenha aí saúde para nos ajudar muito mais, é um cara da região. Nunca subiu a serra para trabalhar fora porque não quis, né, teve sempre essa possibilidade e não quis, então um beijo no coração do nosso querido Eduardo Silva aí, sempre um amigo também, né, autoridade da questão. Diga, Paulo. Deixa eu estender só o abraço, então a Vanessa Faro também, né, porque é uma querida, pelo amor de Deus, eles são maravilhosos os dois, eu tenho um carinho especial por esses dois, então a gente não pode deixar esquecer. Você vai reconhecer a Vanessa Faro? Eu era repórter da CBN Globo no CT Repelé, a tribuna havia negociado a rádio com o sistema Globo de rádio e a Vanessa chegou lá, timidazinha no CT, então o primeiro que acho que ela olhou e ficou com a cara foi comigo e ela falou assim, eu não sei nada de futebol, eu só sei que tem uma bola e os caras correm atrás. mas você me ajuda porque eu não sei nem montar o time. Eu falei, não, fica tranquilo. E na época o técnico do Santos, não me recordo se era o Leão, quem era, em suma, ela pegou, ela vinha sempre perguntar e ela foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo e virou uma grande repórter também na área do esporte, se dedicou mais ao esporte. Eu me recordo quando eu passei pela comunicação do Santos, narrando jogos, viajando contra o time do Santos, uma ocasião ela me viu lá na cabine, ela foi lá com a filha, com a família, me deu aquele abraço, afetou, poxa, que bacana ver você aqui, Edu, como você cresceu, eu falei, é legal, aí eu convidei ela para ser minha comentarista num jogo, ela foi lá, foi muito legal e aí até o Eduardo disse, eu agradeço, eu falei, Edu, obrigado porque é difícil as pessoas fazerem isso, convidar alguém, eu não tenho essa vaidade a dizer que eu não posso trazer, eu já trouxe vários outros companheiros aqui, nosso querido Roberto César, o Zé, já teve conosco, Guilherme Marcondes, nossa, o Eduardo Silva, Luciano Fatioli, Luciano Fatioli eu só não posso levar mais porque ele quebrou as duas cadeiras, quebrou a mesa, fez uma zona no prédio, a moça falou assim na portaria, assim, lá no antigo DeBlo, você deve lembrar, Eduardo, tem um moço aqui chamado Luciano Fatioli, posso deixar subir? Não, 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 fica com ele embaixo, segura ele embaixo. É que é enorme, ele é grande. É uma figura dele com a gente também, então a gente faz isso e por isso a gente também vai abraçando todos os amigos também no programa como esse aqui, né, lembrando que além do oferecimento de Emoniz, Forte Vistoiras Automotivas, Engie Plus Construtora Incorporadora, Aglaia, Depilação, a Lasering com tecnologia Israelense, olha até aqui, ó, Aglaia da Valdirinha, a Valdirinha não para trabalhar, a mulher para trabalhar também, ela trabalha de segunda a domingo. Se você é mulher, homem, público, LG, BTI, QI+, pode ir lá, com ótimos valores, tratamento de primeiro, o equipamento está revolucionando lá, por exemplo, os Estados Unidos e os israelenses na área médica e na área de estética são muito bons com equipamentos de primeira linha. Tem essa máquina, a Soprano Ice, tem a Soprano Ice Platinum, tecnologia de ponta, acaba com foliculite, você que tem pele branca, papel de parede como eu, pode ser uma pele mais bronzeada, uma pele mais negra, não importa, você vai ter um tratamento de primeira linha com a Aglaia, daqui a pouco a gente fala da Aglaia aqui também no monitor. Mas, lembrando de Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, vai ter um problema quarta-feira, né, Virginia? O Martelinho de Ouro, o Ronaldo Hammer, vem com a gente. Ele que tem uma vivência internacional, vem com a gente também. Tintas e tintas, o Zé Luiz, é bem? Vai muito bem. Continua pintando tudo? Continua pintando tudo, ele não quer a do bem, eu estou lá toda semana praticamente. Toda semana? É porque, na verdade, a gente está sempre mantendo a casa do Instituto, que é uma casa de 1890, de trás de 1850, e a minha casa na ilha. Diz que ele é bolsonarista ferrenho, né? Não sei, é uma boa pergunta. Eu acho que não, viu, cara? Eu acho que ele não é bolsonarista, não. Eu tenho... Se você falar isso para ele, você perde o amigo. Ah, é? Está muito bravo, muito bravo. Faz um abraço aí, porque é uma pessoa do Ney. É um cara muito inteligente. Diga, Roberto. Familiares brigaram, amigos, então... Nossa, conheço centenas que bloquearam todos os amigos em WhatsApp e Facebook, Instagram, causa de política, briga de família. Eu posso fazer um testemunho aqui, como pessoas têm que ter? Pior que é verdade mesmo. Não, não, você tem razão. A gente, primeiro, agora é um tema aqui, mas eu posso se esconder. Vale lembrar, gente, eu quase criei raiz no primeiro turno, não sei vocês. Eu fiquei três horas para votar, foi muito demorado. Só que foi curioso. Eu volto para uma escolinha desse tamanho, a Conselho do Neves, que a gente entrava, normalmente, duas, três pessoas, entrava e saia. Não dava nem para lembrar da cara do mesário. Só que nessa última eleição foram filas enormes. Encontrei lá o nosso querido Raul Cristiano, que estaria conosco, mas está gripado. Encontrei lá também a nossa procuradora-geral do município, Renata Raiz. Curiosamente, no dia da fila, tinha uma pessoa com a camisa do Santos, perdão, da Seleção Brasileira, amarela, escrito assim, aí eu lembrei de dizer, na hora, Paulo Eduardo. E na minha frente ali, né? E uma moça com a camisa vermelha na frente, então eu falei, mal é mal, entendendo, camisa vermelha, pode, pode ser indicativo de uma escolha. Pode ser que não seja domingo. A gente com a camisa vermelha não se toca. Para resumir, o Paulo Eduardo na minha frente com a minha da Seleção é o irmão do ex-prefeito Paulo Alexandre, é o Paulo Eduardo. E eu, sabe aquela coisa de você ver a pessoa de costas, não estava de frente, mas parecia, aí passa um, passa outro, passa um, passa outro, aí passou, aí o outro, aí, duro, caramba, quando você volta na Rádio Jogo do Santos, aí começa o bate-papo, e você veja, ele, deu para perceber, é um eleitor ferrinho do presidente Bolsonaro, e a moça da frente, mas em momento nenhum ele desagradou, ofendeu, tratou mal, essa é a postura que o Barroas comentou. É o direito de escolha de cada um. Exato, exato, Barroas. Como é que você vai votar no cara que papapá, o problema é do cara que papapá, o cara que vai votar no outro que papapá, cada um tem o direito de escolha, respeita, tem que respeitar os esterimentos. Se você escolheu o Bolsonaro, eu não vou brigar com você, se você escolheu o Lula, eu não vou brigar com você, cada um escolhe quem quiser. Respeita as diferenças, você tem a sua convicção, tem, eu acho que vai lá, eu tenho que respeitar os outros, e tudo mais. O Brasil, o país tão, na minha opinião, pessoas que toleram tanta coisa, vai brigar por causa de política, não tem sentido isso. Exclui os amigos todos da rede, são vários, que eu tenho conhecimento vários, bloqueia. Algumas amizades até antigas se encerraram, pelo menos nesse período, por conta disso. Mas vamos entrar no nosso tema aqui, que a gente tem falado bastante. Roberto Barroso, que é um empresário da Reconstrução Civil, sabe do que eu estou falando, nós tivemos na última sexta-feira aqui um programa que foi muito elogiado, e muita gente mandando aqui. Eu não consigo responder todo mundo, eu não tenho essa capacidade de responder na crise, mas eu vou responder da minha maneira. Mas a gente teve aí na última semana um assunto bastante importante, que é a lei de uso e ocupação do solo. Para o Jornal, o Jornal Tribuna, o Diário Litoral agora, nós já fizemos duas vezes, inclusive também me honrou muita vez, uma vez, nós falamos com você, Barroso, a respeito da Constituição Civil aqui, você depois fez um excelente programa conosco, uma excelente matéria com o Jornal Tribuna, isso é muito gostoso, ver esse nível do convidado aqui, mas tem causado preocupação. E hoje o Diário do Litoral, que se irmana a todos nós, da imprensa aqui, a gente sempre trata todo mundo com respeito, fala com um tema bastante preocupante, que a lei de uso e ocupação do solo pode dividir ainda mais moradores de Santos. E a gente realmente tem ouvido muita gente falar, e tem que ter essa preocupação de ser uma cidade para todos. Claro que a gente sabe que é a cidade de Santos, tem lá a questão do valor agregado do solo, que é um solo mais caro, a questão da construção, vai ter que acompanhar isso também, mas, ô Barroso, a gente tem que achar algumas soluções. E a gente pede que os nossos vereadores, quando realizam essa votação, nós tivemos na quarta-feira uma sessão, uma audiência pública convocada, inclusive até por conta do shopping, do novo shopping, o Litoral Plaza Shopping de Santos, que deve ser edificado, assim que começar a obra, a primeira fase em 30 meses, nosso Martim Políde esteve aqui, ocupando uma grande área em torno da Portuguesa, Portuários e da Santa Casa, além disso, além do shopping, também algumas torres residenciais e também comerciais. Então, isso é progresso para a cidade, eu sou favorável ao progresso. Roberto, você que tem essa visão, você que está com empreendimentos aí em construção, a gente não pode segregar a cidade, mas a gente tem que entender como caminhar para essa construção acontecer, para a cidade se modelizar, a gente não pode ficar para trás, vejo o que acontece em várias capitais, em cidades do Porto de Santos, como, por exemplo, o Nairu Camboriú, que tem feito isso? O que acontece é que Santos, realmente, como você falou, o solo, o terreno é muito caro. Então, o terreno, por exemplo, da cidade, que o pessoal quer alavancar a construção lá, ainda é muito caro, mesmo nos pontos mais afastados. E como você bem falou, a fundação nossa, o nosso solo é um dos mais complicados do mundo, a nossa fundação chega a 50, a 60 metros de profundidade, é uma fundação que custa 10%, às vezes, do valor da obra, 5% pelo menos. Então, assim, soma o terreno, soma a fundação. Os materiais em Santos, por incrível que pareça, são mais caros que São Paulo. Então, começa a ficar inviável a construção aqui, de imóveis populares aqui. O que acontece? Tem uma empresa, eu acho que é, eu vou citar o nome, Calas, que está fazendo lá do CT, não sei quantas unidades, acho que mais de 500 unidades, mil unidades e tal. Conseguiu viabilizar, já tem uma boa parte vendida. Foi no escritório, um amigo meu, que está trazendo para cá, uma construtora de São Paulo, que já está certo, o terreno está no pré-projeto, para fazer mil e poucas unidades, próximo a Petrobras. Isso é novidade, ninguém sabe. Próximo a Petrobras, a entrada de Santos, mil e 200 unidades. Olha só, isso é bacana, hein? Ele está praticamente conversando com a prefeitura e tudo. O que acontece, nós temos alguns entraves dentro da prefeitura, e eu conversei com o Rogério outro dia, prefeito, e ele falou, Barroso, o problema do impacto de vizinhança é maior no porto, nós estamos mais preocupados com esse impacto de vizinhança do porto, por quê? Caminhões, cargas e tal. Construção civil, nós queremos trazer o imóvel popular para cá, então apesar de não ter uma regra definida, e não tem, então eu vou fazer um prédio de 1.200 unidades pelo impacto da vizinhança que lá é pequena. Muito próximo ao porto. Exatamente. Ali deve ser pequeno, o impacto ele pode cobrar tipo 500 mil, como 2 milhões, como 2 milhões e meio e 3. Sim. Então como é que o empresário vai investir numa obra sem saber o quanto ele vai ter que pagar de impacto de vizinhança? Então não tem uma regra definida, eu já até conversei com alguns vereadores, e com o próprio prefeito, para que se crie uma regra, embora o prefeito tenha afirmado que a preocupação não é essa, é o contrário, eles querem incentivar a moradia popular, e o problema maior é com relação ao porto. Então, realmente nós temos alguns entraves, por exemplo, eu não vou falar muito, mas tem algumas empresas, inclusive uma empresa que faz parte do Grupo Inge Plus, que eu não quero muito falar, que o meu filho mais é que fala dessa empresa, que está começando uma obra a partir do começo do ano. a possibilidade, gostamos até de fazer um programa com ele, que é importante mostrar que vocês têm essa visão também, atender a públicos diferentes. É, por exemplo, hoje o imóvel próximo da praia está 11, 12, 13 mil, esse imóvel vai sair por 8 mil, quer dizer, vai sair entre uma casa verde e amarela, que é o imóvel popular, e o imóvel alto padrão. Então, e tem várias outras empresas também caminhando para esse... Nesse sentido, né? E outra coisa, isso compareceria com a caixa que faz com que as pessoas paguem muito pouco durante a obra. Eles paguem praticamente a taxa de execução, uma pequena taxa que a caixa econômica cobra, que você consegue pagar um aluguel e essa taxa começa com 30, 40, 50 reais, vai aumentando, no final chega a mil. Uma pequena taxa de administração. É, no final, uma taxa de obra, eu não sei como é que se fala, eu tenho muita experiência nisso, mas, por exemplo, no final da obra é que ele vai pagar o financiamento. Então, ele pode pagar um aluguel e comprar um imóvel desse padrão que não é o Casa Verde e Amarela que está em Santos 5 mil reais o metro, 4, 5 mil reais. Pode pagar 8 mil que é um pouco mais caro, mas é mais acessível. Mas é um padrão também acima, né? Então, tem algumas construtoras para atender justamente esse público porque as pessoas reclamam, Paulo. Aqui em Santos as pessoas reclamam que estão sendo excluídas, excluídas, que ninguém mais constrói imóvel para a classe média, só classe alta, que eles são obrigados a morar nas cidades vizinhas, sair do lugar do trabalho e tal. Então, é uma realidade, eu acho que é uma preocupação que a prefeitura tem. O Rogério, o prefeito, está preocupadíssimo em trazer moradias populares para o Santos. Isso é um plano de governo. Há um greve de déficit habitacional, né? Muita gente que não tem casa para morar. Até porque nasce gente todo dia e não se constrói o tempo todo. Então, proporcionalmente, se falando, é um mercado potencial. Tem um problema, Paulo, o Roberto comentou, a gente está com um problema infelizmente assim, vamos lá, o secretário Adelio Neuco esteve na semana passada aqui explicando, a grande arrecadação do município pertence ao porto. O Santos arrecada a grande parte dos seus valores relativos ao porto. Claro que você não pode segregar o porto da cidade nem pode deixar de olhar os outros setores. Qual é a preocupação? O secretário sempre diz atacar essa questão do porto com ocupação correta, abrir espaço para que a construção civil continue e se manter que os serviços se impriem e o comércio também. A gente fala em ocupar o centro, o Barroza sabe do que eu estou falando, é muito complexo. Você fala assim, vou ocupar o centro dessa maneira, você não ocupa o centro com fala, você ocupa o centro com um projeto bem solidificado, bem consolidado. e quando a gente fala, por exemplo, em Palafitas, Zona Noroeste, eu tenho até uma imagem que o Diário publicou, eu vou até colocar essa imagem aqui só para que vocês tenham uma ideia, eu vou colocar ela nesse momento, porque eu tive a oportunidade até de conversar na ocasião com o escritório do ex-governador Jaime Lerner, lá do Paraná, ele veio a falecer no dia seguinte, olha aqui, isso aqui é o projeto do Jaime Lerner das Palafitas, você conhece, vocês conhecem as Palafitas? Eu tivei, pelo menos, uma centeira de deles. trouxe uma certa polêmica, até porque eles não querem tirar essas pessoas daqui, entendendo que elas têm tudo ali, famílias, amigos, escola, tudo, então, esse seria um projeto de ocupação com essas casas, com aqueles pequenos prédinhos ali, mantendo as pessoas no mesmo local. Por sustentabilidade, segundo Jaime Lerner, no seu escritório, com seus engenheiros, arquitetos, seria a melhor maneira. E me parece que o prefeito Rogério Santos teve a mesma leitura e as cidades também, porque você, quando constrói em outro lugar e você tira essas pessoas para elas morarem, elas acabam vendendo a unidade lá e voltam para o mesmo lugar. Então, essa foi uma solução. agora, Roberto, no sentido de uso e ocupação do solo, nós tivemos essa audiência na semana passada, muitos colocaram a preocupação da sustentabilidade, do que é possível se fazer, do que não é. você não constrói um edifício em Santos porque quer. Você tem que acompanhar uma série de requisitos, legislação, atender. Hoje, você, quando faz uma obra dessa, você tem uma contrapartida com o município. Eu estou equivocado. o que acontece é assim, até uma árvore que a gente retira, a gente é obrigado a plantar 10. Só você tem que ter um projeto com engenheiro, agrônomo, entulho. Só para você sentir a profundidade do problema quando você vai começar uma obra. Cada entulho tem que ter uma destinação certa, própria. Então, entulho, por exemplo, aquela lama betonítica, tem que ter uma destinação certa para a lama. Terra, areia, tem que ter uma destinação. Concreto, pedaço de aço, madeira, tem que ter uma destinação. Então, eles cobram cada metro cubo que saia da obra de entulho. A destinação final. A destinação final. Então, isso é uma preocupação. Eu já comecei falando das árvores também. Hoje, há um incentivo para o prédio verde. Então, se você fizer um prédio verde, você pode construir o que a lei permite. Se você não fizer, você pode construir menos. Então, por exemplo, não pode utilizar mais válvula hidra, aquela válvula que você fica apertando e essa... Então, é um tempo para a caixa descarga. Caixa corpada. Por exemplo, área verde. Você tem que ter um X de área verde para permear, para que seja permeável o solo ou o telhado para quem tem um conforto térmico. Se possível, até a calçada na entrada do X. Exatamente. reutilização de água de chuva. Então, isso aí, isso tudo você vai ganhando pontos para você construir o que a lei te permite. Então, se você não construir, você vai sendo penalizado e vai poder construir menos. Então, já existe todo esse trabalho de preocupação com o meio ambiente. Além do que, cada prédio, eu posso construir quantos santos eu quiser. Não, não é assim. Pode construir com o tanto que você deixe um recurso suficiente para a passagem de insolação, de ar, de sol, para o sol entrar, para o ar passar, para a ventilação. Então, é assim, tem toda uma preocupação com isso, que ninguém quer destruir a cidade que a gente vive. um belo exemplo que você citou, Paulo, para quê? Por exemplo, o Residencial Micronus da Ricardo Pinto terá 33 andares, correto? Já o condomínio Ilha de Malta na Almeida de Coqueren, quantos andares serão? 26. 26. Para você ver, esse prédio, esse de 33 andares, eu tenho praticamente quase, um campo de futebol de uma ponta a outra, quer dizer, são quase 100 metros, 80 metros mais ou menos. E eu tenho construído, tipo, 40, 30, mais ou menos 30. Então, eu tenho, não sei, 25 metros de cada lado sobrando de recurso para passar o vento, para passar... Então, quanto mais você sobe, mais recurso você tem que ter para poder... haver circulação de ar mesmo. Quanto mais você sobe, tem aquele sistema que você já explicou, que é o famoso bolo de noiva, que você tem que acabar mudando... Ou você já começa ele estreito, desde o começo. Porque, às vezes, deixa o projeto, por exemplo, nós pegarmos aqui, tanto o Ilha de Malta, os dois projetos são da Cecília Passarelli, os dois? Olha só, Paulo, você veja aqui... Eles são direto, eles não têm isso, não têm bolo de noiva. O edifício tem uma concepção arquitetônica lindíssima, e esse aqui é de 26 andares. Agora você pega o Mykonos, é um prédio, apesar de ser grande, ele não é ofensivo pelo seu estilo. Ele vai ficar mais bonito do que está aí, o papel não vai mostrar. Não, o papel é uma perspectiva que não vai ficar. Já começou a fazer a fachada, já lá. Já, vamos passar lá uma hora, dar aquela secada assim, boa, de falar, você vai ficar mais bonito ainda. E olha, esse terreno aqui é bem grande também, não é? Então, por isso que eu falei, eu recuo. Pedro, mas o que eu falo assim, eu acho importante, o prefeito está muito preocupado com isso, a equipe dele, ele quer realmente tentar mobilizar o centro de Santos. Mas te preocupa essa fala, o Marroso e Paulo Guedes, que vocês citem isso. O arquiteto urbanista e professor universitário cientista, José Márcio Carriço, não tive o prazer de conhecê-lo ainda, manifestou-se essa semana sobre a preocupação, está aqui na tela, em relação à revisão da lei e usufrupação do solo, que, segundo ele, acredita, pode servir como ferramenta de segregação, afastando os cientistas mais pobres para regiões mais distantes dos grandes centros urbanos do município. A preocupação de Carriço vai ao encontro de lideranças comunitárias que estão fazendo o mesmo alerta via redes sociais. Essa é uma visão, mas a gente também tem que entender. Por exemplo, eu vou dizer o nome aqui, porque ele não me autorizou, mas o Barroso e o Paulo vão entender e também vão concordar. Tem um amigo meu que atua no mercado de carros premium, carros acima de 250 mil reais. Ele falou, Edu, não tem crise. O que eu tenho na mão é o vento. Às vezes, nem chegou, eu já vendi. Um bom apartamento tem o seu público específico, então, eu também não posso dizer que esse público eu vou deixar de construir para ele. Claro que, eu tenho que ter atenção que o que o Barroso falou, né, Barroso? que o Cariço, eu respeito muito ele, mas ele tem uma postura muito radical, né? É, então. Ele trabalhou na prefeitura, ele teve o meu programa e tudo, mas ele tem um pensamento muito radical. Mas sabe o que eu acho? Isso válido. Por quê? Eu acho que nessas diferenças de pensamento e tudo é que se chega no consenso. se ele é leitor, os especialistas da área da prefeitura tem que estudar e ver se procede ou não, porque ele tem uma influência, ele trabalhou muitos anos na prefeitura. Então, ele tem uma influência. Por exemplo, ele é uma opinião, ele é meio extremista, mas eu acho que tem que ser ouvido. Não, sim, sim. Eu acho que tem que ser ouvido, eu estou falando sério. Eu vou dar um exemplo. Tem que sentar na mesa e ver se será que ele tem razão ou está com excesso de preocupação. Eu acho que tem que discutir, nós estamos no momento de discutir o lei de uso e ocupação de sombra. Exato, nesse momento, primeiro. o nosso filho do Muniz já fica preocupado, a minha atividade é portuária, está ligada ali, eu estou na maior autorinha. Se a gente começar a ter só moradias ali, a gente não tem mais as empresas. Então, o Santos tem que definir, foi o que o nosso Leandro Leucati falou. A gente tem que priorizar essas coisas e o porto daqui a mais de 120 anos. É que também, tendo moradia próxima do porto, eu entendo que facilita a mão de obra, é natural. Você pode, quem trabalha no porto, morando perto do porto, não vai ter dificuldade de chegar no seu local do trabalho. Então, há que ter que criar um equilíbrio nesse processo. O centro de Santos tem um fator que é o fator preservação por tombamento que inibe muito. Que também tem um erro, porque as pessoas entendem que tombamento é engessamento. E não é isso. O tombamento cria algumas dificuldades, porque é preservar o patrimônio histórico tradicional. Mas é tudo adaptável. Aliás, até porque a própria lei é adaptável. Então, chegou no lugar que tem lá um problema qualquer, vamos tentar adaptar. Eu digo até, a gente pode pegar o exemplo de São Vicente. São Vicente, que teria muito tempo, poderia ter se adequado mais rapidamente, agora, vai ganhar alguns empreendimentos na cidade, mas pode ter avançado. Isso estaria nada contra a população, mais ou menos, e longe disso. Mas você aumentaria a população com uma renda mais alta, consequentemente, o títico médio de consumo em São Vicente subiria também. e quando você não pensa assim, São Vicente peca muito. É que São Vicente é uma cidade muito pobre. É, mas peca muito também pelo nível dos seus representantes da Câmara. É um nível muito ruim. Vamos ser sincero. Mas eu posso falar uma coisa? Diga, você vê, olha a postura, não sei se você apoia o prefeito, porque eu não apoio as pessoas, eu apoio as atitudes e as ações. Exato. Prefeito, Chão Barroso, vamos reunir com os empresários, foi o meu programa, vamos reunir com os empresários e tal, vamos. Então, foi o prefeito. e todos os secretários deles, mas sim o secretário, secretário de obras, secretário de edificação, secretário de economia e tal, o que vocês precisam para investir em São Vicente? Foram para os empresários da Constituição de Educação de Serviço e de São Vicente. O que vocês precisam para a Constituição de São Vicente? O que for possível, a gente vai fazer. Diga o que vocês precisam. Quer dizer, olha a postura proativa, ele chegou, chegou para os empresários, abriu. E você está falando do prefeito dele? São Vicente. São Vicente. São Vicente. para tentar trazer o investimento para São Vicente. E foi falar com quem? Com os empresários. Às vezes a gente está em Santos, está tomando café, almoçando com os prefeitos, com os secretários, e ninguém chegou para a gente e falou, olha o que vocês precisam para construir no centro, por exemplo, de Santos? porque não adianta o secretariado e o prefeito de qualquer cidade do mundo chegar, olha, vamos dar incentivo e isso, isso, aquilo. Mas por que? O incentivo que você vai dar é o que eu preciso? É, é bem por aí. Então tem que ver o que vai fazer com que o construtor invista no centro? Tem que perguntar. É que São Vicente, Barroso, nesse caso, tem uma situação muito sui generis. Ela precisa de obras de infraestrutura básica. Porque você, empresário, não vai construir um prédio numa cidade, por exemplo, que você tem dificuldade de acesso porque inunda quando chove. Ou porque você diz assim, ah, não tenho condição de segurança mínima. Ou você diz assim, ah, São Vicente, por exemplo, tem apenas um hospital público com 54 leitos. Ao pé da letra, evidentemente que ele quer ser um facilitador porque ele quer investimento na cidade. Claro que a gente quer construir. Só que a cidade, precisa por si só. Mas esse é um bom momento, Paulo. É um bom momento. É de tentar entender. E esse entendimento, esse diálogo, claro. E trazer as outras partidas, trazer, inclusive, seja lá quem for o futuro governador, o governador Paracívio, o Fernando Haddad, ele pode trazê-lo na cidade para a cidade mais antiga do Brasil. Mas antes, deixa eu mandar um abraço de Adininho em São Bernardo, ou Jéssica Adininho em São Bernardo. Diga a ela. A amiga do Guarujá, a amiga é todo dia da Almondia, ela fala que para conhecer o café dela, um dia a gente vai lá tomar esse café. Aproveito e falo o nome do Marrosa, do Marrosa, eu falei do edifício do Marrosa, eu mostrei os dois de mim. O Entra aí. Fala em Miriam, hoje em dia das Miriam. Miriam agora, Miriam que é lá do Guarujá e também a Miriam expôs do Dizé Teixeira que nós encontramos aqui às 7 horas da manhã. Mas diga lá, Rogine. Marcelo Rocha, bom dia, amigos. Alcista Carino, bom dia a todos. Abraço, amigos da bancada. Enéas do Nascimento, bom dia, amigos. Jaime Lerner é daqui de Curitiba. É isso aí, Curitiba. É isso mesmo. Olha, belíssima cidade. Eu era fã dos projetos do Jaime Lerner. Eu conversei com o Glauco, conversei com algum dos membros da prefeitura dessa pasta importante que foi passado contato, nos atenderam. Infelizmente, dia seguinte, ele veio a falecer, que a intenção era ouvi-lo, era fazer uma entrevista, nem que fosse online com ele, mas ele estava acamado. Só deixa eu só comentar aqui. Meu palácio é importante. Nós temos, acho que, pelo menos, se eu não falo a memória, quatro deputados federais de Santos, e acho que quatro, cinco estaduais. São cinco estaduais e quatro federais. Eu já te mostro, já que a Marina mora aqui em Santos também. Os federais estão aqui. Mas falta a Marina Silva, que está morando em Santos também. Eu sabia. A Marina Silva mora aqui, é verdade. Ela foi eleita deputada federal. O que eu acho que podia fazer é pegar esses deputados para trazer o seu custo para ação do Sentes. Eu acho que nós temos que ser força política para chegar lá, para o governo. A cidade é muito pobre. A área favelizada, a área de comunidade, é muito grande. As carências da cidade são enormes. Imagina uma cidade com 390 mil habitantes, tendo um hospital público, com 54 leitos. E quando construir o próximo, agora quando finalizar, vão ser 104 leitos. Você já falou para 390 mil pessoas. Então, assim, por isso que há dificuldade. Vamos lá, que o ex-prefeito Alberto Morão comentou um programa conosco, ele fez dois programas conosco, falou, olha, eu quando conversei com o governador Geraldo Alckmin, depois ao caseiro o próprio Márcio, quando assumiu, não mande o hospital regional para a Praia Grande, mande para São Vicente. Praia Grande está com o processo constitucional do hospital transmontando, da nova casa de saúde, tem lá o Irmã Dulce, então o Praia Grande consegue se defender bem. Bruno Médio também construiu lá, acho que tem vários. E daí tem o hospital regional, então faltava em São Vicente. Mas São Vicente não. A Miriam pediu para mostrar, vou mostrar aqui, senão a Miriam ficar brava comigo e não vou tomar esse café. Olha aqui, vamos ver a Miriam, olha aí. Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço do dia, que é uma coisa que não dá hora está só apagado. Fazer completo com academia, ensino, salão de festas, de jogos, trio e ranquidoteca. Plantão de vendas no local, Avenida 1, nosso programa em 32, canal 5, será que você construiu a incorporação, tem novo acesso em Japão, São Vicente, passando no hospital. Aí Miriam, isso aí é o Ilha de Malta, em Santa Fe. Vamos aproveitar e falar da Glaia, da Valdirênia. Olha, a mulherada que quer fazer depilação definitiva, a laser com essa máquina de primeiro mundo, vem de Israel. Marque uma avaliação, pode ser de segunda a domingo, pelo 1399137, 3648, para mulheres, homens, atletas, público, LGBT, quem é a mais, com o menor custo, você que é negro, você que é pele branca, asiático, não importa, é uma tecnologia revolucionária e é a laser, que deixa você com a qualidade. Quer tirar a barba, tira, quer tirar pelo de qualquer região do seu corpo, vai tirar, em várias sessões, cada sessão é um preço, um valor diferenciado. Eu fiquei impressionado quando eu conheci a Valdirente, o que ela me passou a respeito disso. Então, a mulherada está perguntando para eu passar de novo o telefone, peitoral masculino, teve uma senhora que mandou aqui, a dona Mônica, ela vai ficar brava com o marido. Peitoral masculino. Ela foi que o marido dela queria remover. Enfim, Paulo, ele foi numa empresa realmente respeitado e, por exemplo, quem é dona é a Xuxa. Eu falei, bacana, a Xuxa está dando emprego, mas não é dona, eu fui lá pesquisar, ela é uma investidora, eu não sou contra quem está investindo, só que a sessão custa R$ 1.300, a primeira, a primeira, aí cresce cabelo, cresce cabelo. Na Glaia, uma sessão custa R$ 149,90 com essa máquina que vem, que é sucesso hoje em Nova York. Então, dá uma consultada sem compromisso, você vai lá, você vai ver, né? Pele inteira, feminina, pele inteira, R$ 269,90 com essa máquina, que é a laser de primeiro mundo, não tinha em Santos, agora tem pela Glaia. Aí, costas masculino, feminina, a gente vai falar, R$ 1.000,00. Não, R$ 229,90, R$ 229,90. Então, quer dizer, a Glaia está aqui, marca esse logo aqui, a Glaia e vá. Faça uma bargação. Por R$ 1.300,00? Não, mas por esses preços vale a pena. Não, vale, vale. Você cobra muito a Gillette. E eu comecei a falar dos valores aqui que a mulherada é bacana, a mulherada é entrega, ela entrega aqui. Mas os jovens todos hoje depilam tudo. Mas o que você falou foi bárbaro. Os jovens hoje depilam 70% hoje vão, buscam lá e eles... Eu já estou velho para isso. Estou velho para isso. O Roberto é uma figura. Uma figura. Não tem data. A gente nunca está velho o suficiente, meu amigo. Para com isso. Aí até você vê um abraço para o nosso querido do Amizé Teixeira enquanto ele estava com a benga ali. Falei, já estou ficando velho. Aí aquela benga... Não tente nada com o do Amizé Teixeira. Aquela bengala pode virar uma arma. Ele te dá uma benga lá de melhor bazar de artesanato para fazer quadros da Baixada Teixeira. Maravilhoso. Bazar Teixeira. Bazar Teixeira na Campo Sales. Campo Sales com as esquinas com a Jacob Emerick. E você vai lá, ele sempre fala Paulo Eduardo Costa. Você conhece, você gosta. Ele sabe o Eduardo Teixeira, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já me disse que não, mas eu cismei que a voz nos comerciais do Míkonos e do Ilhas de Malta era a voz do Barrosinho. Não é a sua voz? Não é a sua voz? Vou te falar uma coisa agora. Esse edifício todo mundo que vem aqui se fica com vontade de morar lá. O que você se vê? A vista é espetacular. E o visual dele, né? O visual dele é bacana. A vista é no Trigésio do Andar, tá? Fazendo... Acho que já fez o Trigésio. A vista é espetacular. Tem mais três ali. Parece que você está no helicóptero. Eu e o Paulo já combinamos. Quando estiver pronto eu vou lá. Ah, mas tem um churrasco lá para chamar aqui. Então, que a gente vai... Só que a gente vai... Boa, a gente vai limpar a câmera no tripé e vamos gravar lá. Um detalhe. Lá de cima eu vou dar inveja para o Paulo. Porque eu de lá vou enxergar a coxá e vou dar tchauzinho para o Paulo. E eu vou retribuir. Eu estou lá com aquela. Esse é um privilégio, né, Roberto? Você conseguir construir aonde é ali um ponto muito bom da cidade. Você tem esse olhar, né? Então, por isso que eu até vou comentar que o próprio Muniz citou. A gente não pode esquecer em uma área. A construção civil durante a crise foi muito importante. Ela não parou. mesmo com o aumento de materiais, ela continuou gerando emprego. A indústria da construção civil, ela é empregatícia. E é o maior sonho. Eu tive uma pesquisa aqui, fui pesquisar. Fui atrás dos institutos. O maior sonho do brasileiro é ter a sua casa. Ele quer ter a sua casa. O carro, que já foi o maior sonho, deixou de ser e está longe. E quando você pega algumas cidades brasileiras, Santos está no foco. Então, quando a gente fala, o Barroso, de carro premium, não tem crise, o bom imóvel, não é que esteja, mas ele vende as pessoas. A qualidade de ver as pessoas depois da pandemia começaram a olhar um pouco mais, porque não olhavam antigamente. Então, começaram a olhar mais para a família, para o seu lar, porque é uma possibilidade de ficar mais tempo em casa. E a pandemia, graças a Deus, foi embora, tem muito pouquinho, mas pode voltar, mas pode, ninguém sabe. Então, conforto do lado, você morar bem, demorar uma vista onde você mora, o quanto vale isso em uma pandemia se ficar um mês em casa, se acordar todo dia e olhar aquela vista, aquilo é um ânimo, uma injeção para a alma. As pessoas, quando procuram os seus lançamentos, o que elas procuram? Por exemplo, primeira pergunta, tem varanda gourmet? Varanda gourmet, vista, vista. Vista para a praia, é assim, eu falo aqui em Santos e São José também, qualquer lugar, eu acho que é assim, você tem o valor, você tem o valor, você tem o valor do apartamento, o valor da vista. Então, por exemplo, quanto custa o apartamento? Por exemplo, 500 mil, agora ele tem a vista de 180 graus para a praia no último andar, essa vista vale quanto? 300 mil, 400 mil, não tem preço, não tem preço, é subjetivo. Então, quanto vale uma vista? Quanto a pessoa quer pagar para todo dia acordar, ter aquela vista? Vamos lá, você pega um dia de feriado para a quarta-feira, você tem aquela boa sacada de dormir, você vai na família tomar um café, um moço, é um prazer no Menex, que antigamente, isso eu achei muito bacana, Paulo, a evolução, você passa aqui em Santos e tem muitos prazos antigos, que era aquela janela cisurda para fora, não tinha nada, aí foi evoluindo, aí vem uma varandinha, depois uma varanda no ar, e hoje as varandas gourmet. E o pessoal recebe na varanda, o pessoal não recebe dentro da casa, você viu, outro dia, eu estava no plantão do meu prédio trabalhando, aí chegou o Hortência Martinez, Hortência Martinez Benetti, uma querida, uma amiga minha, muito amiga, estava na casa da filha dela de frente, Barrosinho, vem aqui tomar uma cerveja, mas Hortência, eu estou no lançamento do plantão, vem aqui, aí eu fui na casa da filha dela, super bem recebido, aonde? na varanda, com aquela vista toda, aí a cervejeira ali, a chopeira ali, um ambiente agradável que as pessoas recebem na varanda de casa, então é um ambiente que as pessoas estão se utilizando. Os apartamentos ganham esse plus, esse é um plus, e tem muito apartamento que a pessoa compra, ela fala assim, essa varanda aqui é integrada com a cozinha, é integrada com o bolo. Aí essa é a varanda gourmet, quando a varanda tem uma passagem para a cozinha, essa é a verdadeira varanda gourmet, para a sala da cozinha, porque você vai da cozinha, você não precisa atravessar a sala da cozinha para levar carro. E ainda tem aqueles que são integrados com o próprio dormitório, aí você tem uma integração também. Eu fiz uma pergunta, isso é uma questão, fiz uma pergunta, estamos fazendo um projeto no terreno novo, aí eu perguntei para todos os corretores, quem define o produto, tudo sou eu, mas eu gosto também de ouvir, eu sempre escuto as pessoas que estão trabalhando. Depois ele conta a história, quem define o nome do prédio? Ah, tá bom. Não, eu sempre escuto as pessoas assim, aí eu mandei o projeto para todo mundo, aí eu perguntei, olha, eu quero saber se a varanda nos quartos é um impeditivo de venda, alguém já reclamou ou não? Aí uma falou, não, o pessoal gosta, não. Aí chegou uma senhora, também, que queria comprar o quarto para mim, ela falou assim, ah, odeio varanda virada, quarto virado, quarto com a porta para a varanda, porque tira a privacidade, então, quer dizer, não tem como agradar todo mundo, mas a varanda, qual é a vantagem da varanda dar para a porta do quarto? É que quando ela não é fechada, você abre, você tem também aquela vista. Agora, o inconveniente, tem que ter, quando você fecha a varanda, o vidro, você tem que abrir aqueles vidros para entrar o ar dentro do quarto. Então, o pró e o contra, você tem aquela vista, aquela... Aí onde eu sou de vista, eu vejo só prós, porque é o seguinte, tem aquele de preguiça, né, Paulo, que todo mundo tem. Aí você tem aquela varanda no quarto, a esposa vai preparar aquele café, aí você está ali no quarto, se está chovendo, a varanda você provoca, o senhor, um fechamento, um vidro, um negócio gostoso, agradável, climatiza, quando tem calor, você pode climatizar. Tem que ter tudo climatizado. Agora, as pessoas, você está falando das vendas em modo de um santo suficiente para a grande, para o Jardal e Toral Norte, é o home office. Não adianta a gente querer... Essa palavra é batida, mas é verdade. Ela tem como... As pessoas trabalham duas, três vezes por semana. Ontem mesmo, eu estava conversando com um amigo, ela trabalha duas vezes por semana em São Paulo, o outro três. Então, eles vão terça de manhã para São Paulo e voltam quinta à noite. Trabalham terça, quarta, quinta. Passam sexta, sábado, domingo e segundo em Santos. É uma realidade. Quem tem essa possibilidade... Então, eles estão vindo para Santos, Vicente, para a Grande, para o Jardal, para o Jardal, para o Jardal, para o Jardal, é que você foi muito feliz, eu acho, na NG Plus, até a gente brinca do Plus, mas a NG Plus com Plus, de ter encontrado esses dois lançamentos atuais na ponta da praia, naquela região que é mais fresquinho, ele é mais gostoso, é mais arejado. Então, assim, se eu fosse buscar um apartamento, eu buscaria justamente num lugar como esse. Não, é assim, que é o que eu tenho lá na minha Ilha Porchat. A Ilha Porchat tem uma ilha, aquela coisa. Todo mundo falava em morar no Gonzaga. Gonzaga, Gonzaga. Estagnou porque o Gonzaga não tem áreas para você construir. São poucas, você tem que comprar e devolver. Consaturado. Aí você pega, por exemplo, uma região como a Pompeia, que também cresceu muito, teve muitos lançamentos, mas você percebe que as pessoas vêm para cá, elas procuram em Buqueirão, em Baré, Ponta da Praia, Aparecida, são áreas... Mas quer ver? Você vê como o shopping é importante. Claro que é. Martinho veio falar do shopping aqui? Sim. O shopping é o polo gerador de tudo, de emprego, de moradia, de comércio, de desenvolvimento. Sim, sim. Quer ver? Por que que vem de lá? Porque está do lado do shopping. Então as pessoas não precisam sair, eles têm supermercado, tem tudo. Do lado do shopping. Do lado vai acontecer também, né? Exatamente. Pode ter certeza. A hora que subiu o shopping, os construtores vão ter essa visão e vão falar assim, você tem um centro comercial. Será o maior shopping da cidade. Bem grande. Então, você dá lazer. Você imagina, esse processo todo, tenho certeza que o... Sério, o Pró Martinho confirmou que o prefeito Rogério Santos está entusiasmadíssimo com esse projeto do shopping. Por quê? Porque para voltar a ter um centro, você cruzou o túnel da Santa Casa ali, você está no chão, cara, e vice-versa. Então você vai trazer. Aí o Roberto também encontrou o Mário. Ela falou assim, poxa, eu posso fazer um residencial bacana aqui? Porque o shopping vem contemplar. Faz o médio padrão ali. Pronto. Ele é o perfeito para fazer o médio padrão. Olha aí, e eu tenho certeza, o nosso filho Rogério Perinho, que está lá com a sua empresa também, ele que era o CEO da SADA, hoje está como empresário lá, grande profissional, ele tem um sonho de morar em Santos. E ele mesmo fala, um sonho, ele tem dois sonhos, é morar em Santos e ver o Santos com a sua nova arena. Eu acho que o seu sonho vai ser mais fácil de realizar. E ver o Santos com a Piafota, quanto tempo vai demorar? Deixa eu pegar o telefone e ligar para a mãe de Iná para pensar na ajuda. Deixa eu só fazer uma interrupção rápida aqui, olha só, após quatro meses de bombardeio cessado junto a Kiev, a Rússia voltou a atacar Kiev nessa noite de madrugada. Segundo o exército ucraniano, dez mísseis russos foram interceptados por eles, mas pontos, na Casa Branca, diz que mais de 75 passaram. Já existem dez mortos, 60 feridos e muitos desaparecidos. Eu estou vendo a imagem aqui, muita destruição lá em Kiev. Infelizmente, essa intolerância não para e seria uma retaliação do presidente Vladimir Putin em relação à ponte que foi bombardeada. Na verdade, não foi bombardeada, vou explicar. foi um caminhão-tanque que explodiu sobre a ponte que liga a Crimeia à Rússia. Aliás, curiosamente, veio do lado da Rússia também. É muito estranho isso. Exato. O caminhão vem da Rússia e quem fez o atentado foi a Ucrânia. Acho que o Putin, geograficamente, precisa estudar um pouco mais. Mas, enfim, lamentável. Nosso professor Alíntia até comentou, o seu gênio mora na Rússia e teve dificuldade para sair, não conseguiu sair dessa vez e está lá. A gente lamenta muito. Como é que está a Rússia hoje para visitar? Até por que visitaram a Rússia? Eu acho que tem medo. É, o medo tem medo. Mas não tem nada proibido. Não, não. Nenhuma restrição. Não, mas às vezes tem medo porque a qualquer momento pode ter uma retaliação. Só que com as grandes marcas, as marcas premium de roupas, joias, os carros saíram, perdeu o encanto. A população russa, os grandes... Agora, recentemente, a gente está falando aqui de Ilha de Malta, eu lembrei, nós tivemos agora em... Em Malta? Não, não. Não, não. Não, não. Então, manda o recado. Oh, meu Deus. Manda o recado. O Nizete Teixeira, o Jorge Eduardo, o Paulo é o seu programa. Só avisando, o Paulo volta, o meu Deus, está em frente a uma garagem. Ah, o meu carro? Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Obrigado, Nizete. Está em frente a uma garagem. Isso em São Vicente. Provavelmente. Ele, o carro... E tem que dar uma outra notícia. O Conde Móvel, em Santos, está em frente a outra garagem. O Conde Móvel. Verdade ou mentira? Verdade. Esse Paulo, hoje, está burlando as normas. É porque hoje, eu parei o carro bem aqui na frente, na hora que o Barroso chegou, e estavam discutindo. Se eu ia guardar o carro na garagem, eu deixava em frente a garagem. E eu deixei o carro em frente a garagem. O Edu ainda falou... Duas infrações, Paulo. Já começou bem a semana, né? É, e o Alfa Romeo, lá também. O Alfa Romeo foi para a retífica. Para a retífica, não. Para a revisão, essas coisas. Tudo que é um carro antigo. Mas é um carro que eu sou apaixonado. E o Donizete deve ter encontrado em frente a alguma garagem. Sim. A sua garagem em 34 minutos, a gente está aí caminhando para o final do programa daqui a pouco. Barroso, dia 30, temos o segundo turno das eleições. Tivemos o primeiro turno bastante cumprimentado, algumas surpresas. Surpresas no Senado, surpresa para governo do Estado, surpresa como deputados federais. Inclusive o pessoal perguntou, hoje até me perguntaram, hoje o dia de acordar, a cena e encontrar as pessoas. A cena a gente acorda sempre, né? Mas já me encontraram na Washington News para dizer, Tom, você viu o que aconteceu com o Bozerinha? Falei, o que aconteceu com ele? Eu já, mas fala, não, a política é assim, mora, você é, você não é. Como já me pediram para entrevistar o delegado da Cunha, o delegado da Cunha, que é de Santos, Andegar, não convide a mesa para sentar o da Cunha e o João Dória junto. Não convide. Se você convidar o Dória para dar a Cunha, o Dória sai preso. Porque esse rapaz aí que teve uma votação maravilhosa. Aliás, eu recomendo não convidar o Agrippino para lugar nenhum, viu? Ele teve 181 mil. Eu descobri que eu seguia ele, ele me segue, o seu amigo não fez o que eu descobri. Eu vou convidar o da Cunha, me parece um cara que foi injustiçado, a própria delegada-geral da Polícia Civil, mas eu conheço muita gente de comunidade que falou, esse cara faz um trabalho bom, viu? Sim. Faz um trabalho bom. Espero que ele faça um bom trabalho como representante. E aí, vamos lá. O delegado da Cunha, Solange Freire, perdão, Rosana Valle, da Cunha, Paulo Alexandre e Morão, nós temos aqui quatro deputados. Você ainda falou que a... Marina Silva está morando em Santos também. Eu não sabia disso. A família dela daqui em Santos e ela está morando em Santos. E sabe nós, Marros, consigamos entrevistá-la. A Marina. Importante, importante com a Rosa. Agora, como deputados estaduais, olha aqui, nós temos aqui o Tenente Coimbra, o Caio França, o Paulo Mansur, gente, é filho do Gil Mansur, não do Beto Mansur. A gente falou que é filho do Beto Mansur, não é. A Solange Freitas, que é ex-jornalista, e o Paulo Correia, estava atrás de mim, o Paulo Correia, na Avenida São Vicente. A Solange está morando em São Vicente? Está morando em São Vicente, já há bastante tempo. Já tem dois deputados em São Vicente, então está na hora de trazer recursos não só no Sérgio. Exato. O Caio França, o Caio França tem mandado, mas é insuficiente, porque eles mandam emendas. só no Faverão. É, manda 100 mil, 200 mil. Verdade, você já disse, porque a França fez um bom trabalho. Trouxe bom as ervas. Só que assim, vamos lá, pega a bancada da Assembleia Legislativa, a grande maioria da União é, interior. Sim. Você pega o interior, eles juntam-se, e levam os recursos para lá. Você pega, vamos pedir que o Paulo Correia, que o Caio França, que o Tenente Coimbra, que a Solange Freitas, que o Paulo Mansur, ah, o Paulo Mansur não foi eleito pela Baixada Santista, ele foi eleito pela Rede de Campina. Maia, o que que acontece? Ele também anda aqui. Então, vamos torcer que ele faça por aí, faça por aqui. Sim. Tá? É uma novidade que aconteça. Agora, eleição aí, Barroso. O comércio está esperando com muita, com muita atenção, esse segundo turno, entre o presidente Bolsonaro. Sabe que parou venda de imóvel, praticamente, já não vende. Deu uma estancada. Nem visita teve. Olha lá. Está tudo parado. Agora, semana passada, essa semana, as grandes marcas de carro, está tudo parado. Estão esperando também, parada de investimento. Construtora, você sabe, de grandes obras. Deveza de fora do Brasil? Isso. Não é voltar uma empresa marcas de carro. Investimento está tudo parado. Qual é o teu sentimento, teu feedback? Você que é um cara do bem, é um cara que tem aquele lado de olhar e analisar. O que é a prova, eu vejo muita gente preocupada. Eu falei, por mim, eu não votaria em nenhum dos dois. Eu falei, mas tem que escolher um. A omissão é pior ainda. É, eu não vou declarar o meu voto aqui. Não precisa. Eu não vou declarar, mas o único medo, dependendo do resultado das eleições, é que a gente vota as estatais aí, sendo deficitárias, a gente ter cabida de emprego. Isso é a minha única preocupação, maior, é isso, o empobrecimento das nossas, não é dessas empresas, né? É o maior medo que tem. Mas eu sempre falo, na minha empresa, eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que pagar meus impostos. Pode aumentar um pouquinho o imposto, eu vou pagar. Ou se ficar impossível continuar trabalhando aqui, eu fecho a minha empresa, eu vou para fora. Na pior das hipóteses, o que vai fazer? Não é o que a gente quer e não é, sinceramente, o que eu acho que vai acontecer. Não acho. Portugal é uma boa opção, viu? Portugal é uma boa opção. Eu não acho, eu estou falando isso, mas eu acho que qualquer um, ou Lula, ou Bolsonaro, eu acho que minha vida pode mudar um pouquinho para melhor, um pouquinho para melhor. Mas eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar construindo, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar entregando 200 pessoas, 500 pessoas, talvez até o final do ano, do começo do ano que vem, diretamente, com 3, 4 horas de andamento que a gente vai ter. Então, assim, a minha vida continua, eu vou estar na minha cidade, trabalhando. Pode piorar um pouquinho, ou melhorar um pouquinho. Mas o importante é melhorar a condição de vida da população no geral. Porque o que eu penso assim, eu viajo muito, o maior problema do Brasil, na minha opinião, eu ia perguntar aí, essa sua experiência de viajar e voltar para o Brasil. As diferenças sociais. Muito grande. É um absurdo. Por exemplo, um capinteiro, por exemplo, que trabalha em obra, ele senta com o médico, cirurgião, no navio, falando assim. Por quê? Ele juntou o ano inteiro, dois anos, e tem a sua casa, tem o seu carro, e tem oportunidade de viajar, de tirar férias. Porque um bom mecânico, um bom capinteiro, ganhou 30% a menos do que o médico. Aqui no Brasil, um médico ganha, por exemplo, um bom médico, ganha 40 mil por mês, e o capinteiro ganha 3 mil. Então, essa diferença é muito grande. Então, enquanto isso existir, eu acho que o nosso país vai sofrer um pouquinho. Eu acho que essa diferença, nós temos que dar mais acesso para quem mais precisa. Eu gosto da sua presença. Você foi felicíssimo. Para mim, esse é o maior problema que o Brasil tem. É a indiferença, esse abismo que criou... É resquício colonialista ainda. Não, não, mas aí, Paulo, você que fala da monarquia, você vai entender o que eu vou falar. A monarquia não prega isso. Nunca. Tá? E aí, vamos lá. O Barroso, o Roberto Barroso, que é um construtor, se o Brasil vai ser esse abismo diminuir, ele vai vender mais imóveis para as pessoas que... Ele não está falando contra médico, contra engenheiro. Não, gente. Ele quer... Está aqui o médico aqui, ele falou que o carpinteiro não está aqui, isso venha para cá. Aqui até pode diminuir um pouco aqui, aumentar um pouco aqui. Sim, mas só metrô. Eu acho que não é mal. Diminuir um pouquinho de quem tem luz e dá mais chance. Você vai no cruzeiro lá fora, aí a pessoa fala assim, o que você faz? Aí eu sou carpinteiro, eu sou mecânico, aí eu tenho uma pequena vidraçaria, não sei o que, mas ele tem recursos para curtir a vida. Com isso, você vai ter melhor educação, as pessoas vão estudar, eles vão ter que melhorar o sistema, eles vão ter mais acesso, eles vão consumir mais, o Brasil vai ser maior se isso acontecer. Menos violência, menos violência. Você tem onde morar, você tem onde estudar, você tem o que comer, você tem uma renda razão, o bandido vai ter qualquer lugar. Sim, sim, mas diminui. Não adianta você ir na casa e prender o bandido, não estou fazendo apologia, você tem que ver o que leva, lógico, nós temos bandidos, temos assassinos, mas o que leva o cara, na maioria dos casos, a ir para o crime. Na maioria. Eu vou até aproveitar, mas dar um abraço. Não vou chamar ele não, mas... Um abraço para o Delbel e para todo o comando da Guarda Municipal, Brito e todos eles, pelo Bel trabalho, a Guarda Municipal, apesar de tentarem fragilizá-la, eu estou achando, viu Paulo, você que trabalha na Justiça de Estado de São Paulo, eu tenho a impressão que de vez em quando alguns dos magistrados, eles entendem que a Guarda Municipal e a Polícia deveriam ter bicicleta só, uma carroça com cavalinho, uma charrete com flores, e de outro com destino de flores. Porque como é que se combate a violência? Aí eu vejo aqui o monitoramento que eu fui convidado, nós fomos convidados pelo Delbel para ir lá fazer, vamos fazer um dia com ele lá. Fazeram muitas detenções de bandidinhos roubando pessoas na rua, bicicletas, roubaram até bandeiras, essas bandeiras, e pessoas deixando... Outro dia foi uma vergonha, a moça deixou aqui no Canal 3, deixou o apartamento com o seu filho, vieram dois covardes para roubar um celular. Não, foram feitos no meu pai, dois feitos no meu prédio. Olha aí. Como é que a polícia pode estar em cada esquina da cidade? Não dá. Vai culpar o Delbel? Não. Não, vai culpar a polícia? Não, não tem como. Foram dois assaltos frente ao meu prédio e um frente ao prédio do meu pai, que foi na Minas Gerais. Agora, a polícia não tem como estar em cada esquina. Por exemplo, eu estou saindo daqui, o cara rouba o meu relógio aqui. E cadê a polícia aqui? Como é que ela vai estar aqui, vai estar no meu prédio, vai estar no Canal 3? Você precisa de dois policiais para... Eu recebi de manhã, logo cedo, até o Aroldo que mandou o Aroldo. Aroldo correu lá do Guarujá, falou, Edu, comendo o que aconteceu sábado na Enseada. Tá bom, vou comentar. Quando eu tinha falado, eu vi aqui que baixo. Vamos lá. No sábado, numa rua da Enseada, um policial, a paisana de folga, estava lá com parentes, filha, filho, namorada, da filha, do filho, andando na calçada normal, como qualquer um de nós podemos fazer. Com a imagem, o próprio Jornal da Tribuna colocou, parabéns para a Tribuna, a Tribuna tem colocado muitas imagens, isso é positivo pelo monitoramento. Passam quatro marginais de bicicleta, o que eles perceberam? Ah, esse pessoal está com o celular na mão, até esse policial estava com o celular filmando alguma coisa, talvez um bom prédio, né? É que lá no Guarujá não tem G Plus ainda, mas vai ter. E aí, eles voltam de bicicleta e já começam a agredir as pessoas e puxar. Esse policial preparado, ah, meu amigo, ele sacou o revolver aqui atrás, já catou um aqui, já saiu dando tiro, se só houver aquele monte de covarde correndo. E ele pegou um, esse um que ele pegou, ele não soltou mais. E aí, o que acontece? Eles sumiram, aí os que estavam ali ajudaram, enfim, moradores do local falaram, está vendo? Um policial, um policial de folga reagiu e já causou aquilo ali. Imagine, agora, como o Roberto falou, não tem um policial em cada esquina, que saia o próximo governador, entenda, precisamos de mais policiais, mais equipamentos, mas também valorizar o profissional. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ô Barroso, para você encontrar um bom azulejista, um bom eletricista, um bom encanador, todos os profissionais, você tem que oferecer um valor bom, senão você não arruma. Não arruma. Você perde para o teu concorrente. Perde para o concorrente. Então, essa é uma área que eu vou dizer assim, normalmente, quem trabalha em construção civil, fora aqueles que não têm juízo, mas todos conseguem comprar, construir a sua casinha, tem o seu carrinho. Eu conheço alguns que trabalham em construtoras aqui, que fazem serviço no final de semana com os filhos e tudo e falam, construiu a minha casinha, tenho meu carro, minha filha está estudando. Então, quer dizer, a construção civil, se o sujeito é bom profissional, se você for, por exemplo, quem está na construção civil, for para a Europa, nosso Luiz Plástico, que não para de tomar cerveja, ele foi para a Munique, na Alemanha, agora viciou em chope, não para de tomar chope. Ele disse que em Portugal, qualquer profissional dessa área ganha bem, porque não tem esse profissional. Nos Estados Unidos, eu conheço, eu mando um abraço para o José Lito, que está lá nos Estados Unidos, tinha uma transportadora em Santos, ele vendeu os 30 caminhos dele, lá montou uma empresa de colocar pisos. O americano adora fazer reforma, mas ele não põe a mão em nada. Então, mas por que nós aqui no Brasil, sabendo desses índices grandes de desemprego, eu acho que o assalto é fruto da desesperança. O cara vai roubar, porque ele não consegue com uma colocação da mala, até porque ninguém quer correr o risco de morrer ou de ser preso. Por que a gente não começa a criar, então, cursos profissionalizantes para tentar minimizar esse impacto, criando cursos para zulegista, para pedreiro, para marceneiro. O sistema S é um exemplo. Eu acho que... Sesc, Senai... Tem, tem. E já fizeram até... Sesc, Senai... Já fizeram até treinamento da minha aula. Mas eu não tenho ouvido mais falar disso não, você não tem razão. Eu acho que é importante, até porque, tem várias construtoras começando os prédios e vai faltar mão de obra. Mas vai de novo, não vai ter problema de mão de obra. A gente fala de repressão, fala da polícia e tudo. Ah, tem que prender, tem que levar para a desligar. Roberto, gera... Nessas duas obras que você tem, o Míkonos e o Ilha de Malta, em média, quantos profissionais você tem durante a obra? Agora, eu só estou com uma obra, o Ilha de Malta já começou a raspar o terreno. Sim. Daqui a 20 dias eu começo a fundação, dia 2 de novembro. 2 de novembro. 3 de novembro. A fundação mesmo. Então, já estamos fazendo um gabarito, lá eu tenho uma meia dúzia de funcionários. Na outra, só nós, a gente tem 180 e poucos, fora o gesso, fora os terceirizados. Temos mais de 200 funcionários na obra. No final do ano, a gente vai começar outra obra da outra empresa, que vão ser também com o nosso funcionário. Pode falar o nome da outra empresa? Pode, Engel Life. Engel Life. A gente deve, mais ou menos, até o final do ano que vem, estar com os 500 funcionários. Puxa. Não descendo, ano que vem. Fora, que tudo isso, ele tem uma cadeia de fornecedores. Se contar só em Santos é enorme, cinco vezes mais. Se contar no Brasil Torre, então é só ele. Você vai, o processo construtivo, desde a aquisição do terreno até a feitura do prédio, envolve muita gente. Então, a gente fala aqui, esse é o caminho, alô políticos brasileiros, gerar receita, gerar renda, gerar emprego, gerar boa moradia, boa saúde, é assim que se faz. Então, é isso que a gente quer. Vamos parar de pensar em coisa pequena, é um acusando o outro, não é Paulo? Sim, o tempo todo. E a gente percebe o seguinte. E procurando encontrar defeitos, tem que encontrar virtudes, qualidades. você veja, é que nem se brinca, é uma brincadeira, eu não acho legal, muita gente fazia. Tanto que tem amigo meu que mora em Santos, que falou, Edu, vamos fazer o projeto Minha Ilha, Minha Vida, arrastar a Ilha Porchat de Santos, não dá, não dá. Como é assim? Não é mais assim. Não é mais assim também, por exemplo. Eu queria transformar a Ilha Porchat num Principado, já te falei isso. Vamos lá, para a brincadeira de muitos cientistas. Ah, onde é que fica São Vicente? Quando termina o jardim, começa o capim. Lembra? Hoje não é mais assim, só que você tem que falar com a urbanização. Diz aí o prefeito Caimato que vai promover uma nova reurbanização do Itaré, vai ficar mais bonito ainda. Ele quer fazer um centro de entretenimento com restaurante. Isso. Integrar o próprio... grande, vai fazer uma PPP. É, integrar até o teleférico com o restaurante lá no alto. Isso. Vamos torcer, porque veja o que está acontecendo com o Bauriário Camboriú, trazendo muitos investimentos, turistas. Tudo bem que eu vou falar uma coisa para você. Depois que eu ver aquele prédio lá, que até o Neymar tem um apartamento lá que dá aquela balança, eu sei que é normal, porque se não balançar, cai, né, Roberto? Tem que dar uma... Mas assim é muito alto, né? Eu ia me precipitar de jeito nenhum. Não ia. Eu já morava no que a gente é pro Space, em 27º andar, e parecia uma vela. Quando ventava 100 km por hora, o Lúcio vai dançar assim no pé. Aí o Roberto pegava... Eu não gosto dessa sensação, sinceramente. Aí o Roberto pegava o telefone, ligava para o pai, para os funcionários, aquela obra, essa obra que a gente comprou todo o cimento e asquei, ninguém... Eu tenho que confessar uma coisa aqui. Diga, Roberto. Confessar uma coisa aqui. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, peraí, teve um terremoto absurdo no Chile que refletiu aqui em Santos. Sim, eu lembro disso. Olha, o Lúcio, eu tinha acabado de mudar duas semanas de pé. Quando eu vi o Lúcio para um lado, para o outro, aí eu falei assim, esse vento, aí fui botar a mão para fora, não vi um vento. Falei, pessoal, vamos embora do prédio. Olha, fui eu, minha mulher, de pijama, de chinelo, só peguei a chave, abandonei o prédio. Aí o cíntico do prédio chegou ao dia seguinte, ô, Marroso, o capitão abandonando o barco, você foi o primeiro a fugir do prédio, que você construiu. Ele lembrou aquele capitão italiano lá do navio, lembra? O prédio balançava tanto, tanto que eu fiquei comendo o prédio, eu juro por Deus. Mas a não disse a boa que ele não caiu. Não, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas ele afetou uma área da região, afetou muito, os prédios todos, vários relatos aí de prédios, aí eu vinha para a rua, as pessoas tudo lá embaixo, foram os prédios vizinhos com medo. Foi um absurdo isso. Segundo os institutos Climatempo, Marinha, institutos que norteiam lá fora, todas as cidades vitoralíneas do mundo vão sofrer com a elevação da tábua de marés, com a mudança de clima, não tem muita mudança de clima. Então, por exemplo, cidades banhadas por mar vão ter esse aumento. Então, a gente fala que quanto mais próximo da praia, que a prefeitura já estuda, tem que fazer alguma... Eu li uma vez que fiz um programa na TV Santa Cecília, que eu trouxe dois engenheiros na época, eram professores da USP, que até diziam que Santos, por ser um local junto com São Vicente, que tem uma um acolhimento, o próprio canal do Porto foi desenhado assim pela natureza, deveria utilizar os sistemas que usam o Japão. Então, você teria na entrada da Bahia com portas gigantescas. E aí, dá para fazer isso? Dá para fazer e deveria ser feito. Por quê? Você teria como controlar mais. Porque a gente sabe que, por exemplo, o processo construtivo na cidade é muito seguro. Você falou, um prédio de 33 andares como o Míkonos, você tem lá uma razão para baixo. Quase 60. Olha, quase 60. Tem que fazer uma grande fundação. Até a fundação você gasta até o térreo você gasta o mesmo volume de concreto o mesmo volume de concreto inteiro. Então, pagamento térreo. Meu Deus, quer dizer, não é para a segurança. Deixa eu passar. Diga lá, eu vou encerrar aqui com as minhas participações também. Vai lá, por favor. Cláudio Guarte, temos pertinentes por dados impecáveis nos seus posicionamentos. Sou suspeita, mas há nenhum problema. Já estou fazendo corrente aqui. Cláudio, agende um dia, a gente já vai ligar para que nós possamos fazer. Será nosso novo espaço, graças a Deus, em breve, escrevemos lá. Faço questão da Cláudia, uma competente jornalista. Quando a gente lembrou aqui o nome dela, Cláudio Guarte, do nosso Eduardo Silva e tantos outros, você tem aqui o nome do nosso querido Eduardo Silva e tantos outros que passam aqui pelo programa, importante que a gente vai somar também. Mandou um abraço para o André de Matos, Ribeirão Preto. Mandou um grande abraço dizendo que o Ribeirão Preto também tem sofrido muito em relação a essa questão de violência. Ribeirão Preto, semana passada, um jovem empresário, 33 anos, foi assassinado a tiros de fuzil e aí as pessoas ficam com muita indolência. Um abraço especialista para o doutor Antônio Real que está bravo comigo. Eu não fui na pisa da uva lá na casa dele, não tive como ir por causa da minha mãe, mas eu falei, a próxima estaremos lá. Inloco, né? Então, um abraço a ele, um abraço aqui do Ricardo Amorim. Esse é fantástico. Ricardo Amorim que era jornalista e tomou vergonha, tomou juízo, virou engenheiro. Está lá na Califórnia, santista, nasceu em Santos, está louco para que está de melhor e mais ainda. Mandou um abraço também ao César Morgato. César Morgato, você lembra dele, né? Já está para o quinto ano em Bolton, na Inglaterra. Ele já está quase inglês. É, já já quase inglês está com a família lá. Mandou um abraço também ao nosso querido Luiz Plástico em Portugal. Vamos combinar com ele uma live porque ele teve agora em Munique. Ele acompanha tudo da Oktoberfest. Ah, interessante isso. A Oktoberfest. Você lembra que só não pode ser aquela live que ele estava em casa lá que ele estava quase... Aí não, né meu? O Luiz é um cientista que mora em Coimbra, em Portugal. Grande amigo nosso aqui sempre com a gente. A Ângela Campos também do Guarujá. O Cláudio Monteiro Abas, a ponta da praia. O Vitor Nogueira que mora em Santos, não é em Baré. O Cláudio Luiz que é do Botiquim da Freia, a melhor comida. Pensou em frutos do mar. O Cláudio, inclusive o doutor André Luiz, advogado André Luiz Simões que quer marcar o almoço todo mundo junto. A Inês Maria de Mongaguá mandando um abraço para a gente também. Doutora Keiko, doutora Keiko, o pessoal pede. Vamos trazê-la aqui, doutora Keiko. Querida. Doutor, eu estou preocupado que eu não vi mais, não consegui falar mais. Eu acho que ela sumiu. Doutora Michele Tiziani acho que sumiu. Não, imagina. Sabe por que eu estou preocupado? Porque ela veio aqui e falou assim, Edu, meu querido, eu tenho outro Edu na minha vida que você sabe quem é. Sim, doutor Eduardo Filetti. A gente fez uma cisão russa e ucrania no apartamento. Ele mora num bom apartamento. É por chá. Mas por quê? Metade do imóvel moro eu, metade mora a cobra. Não, não, não entendi. Metade mora, metade é a cobra e já começou um monte de gente aqui, opa, essa mulher é perigosa. Não, não. Ela foca, ela tem um cachorrinho pequenininho. Pequenininho. E já o... E o Filetti tem uma cobra de verdade. De dois metros que é uma filhote ainda. E essa cobra diz que olha para o cachorro, mostra seu interesse básico. E eu estou achando que a cobra engoliu o doutor Michel. Você sabe que a semana passada eu participei com o Eduardo do programa chamado Ação e Reação. Sim. Na TV Com. E aí nós, por acaso, chegamos quase juntos. Aliás, hoje, o Barrosinho chegamos quase juntos também. Embora ele tenha vindo caminhando, eu parei o carro. E eu lembro que eu parei o meu Ford Fusion e o Filetti parou um Jaguar. Eu falei, nossa, mas veterinário está ganhando bem, hein? Ele falou, é da minha mulher, então o carro é da Michele. Portanto, ela tem um Jaguar, o carro lindo, diga-se de passagem. Quem entregou aqui o carro foi ele, né, Barrosinho? Eu, o Roberto, falando dos dados. Aliás, você falou do Leal. O Leal, hoje, publicou na tribuna do leitor uma carta, inclusive, falando do saudoso Evaldo Bolivar de Souza Pinto. E esse que faleceu. E esse que faleceu sexta-feira no Einstein, depois de uma vez. Eu tive um problema de septo nasal, de fazer uma correção, fiz com o doutor Evaldo Bolivar. que pessoa que era do bem. Foi o primeiro médico que a Cláudia entrevistou na carreira dela. E você sabe que ele... Muito bom. Todo mundo vai lembrar qual foi o maior cirurgião do mundo. Ivo Pitangui. Ivo Pitangui. Uma vez, eu tive a oportunidade de ler uma entrevista de Pitangui, ele citou alguns nomes da plástica mundial, mas ele disse assim, antes de falar dos de fora, eu tenho que falar dos do Brasil. Aqui, ele citou Evaldo Bolivar como uma referência. Sim. Olha só, ainda bem que tem a filha do Evaldo Bolivar, Priscila, que possa continuar com esse legado da família, um trabalho belíssimo. Ele levou o nome. E olha, nunca, ele atendia fora de Santos, mas nunca deixou a cidade. Tinha só clínica lá na costa. Tinha, vai fazer falta. Referência na cirurgia plástica do Brasil, na cidade, uma pessoa diferenciada. Uma vez, eu encontrei na rua e falei assim, Puxa, doutor Evaldo, você não participaria comigo lá no programa? Aí até, eu vou citar aqui, a doutora Silvia Teixeira, a doutora Lúcia Teixeira, quando souberam, eu falei, não posso participar do seu programa? Não, não pode. Não pode, não vou deixar. E ele foi um encanto, ele fez um programa admirável, respondeu perguntas, projetamos lá algumas cirurgias que ele mesmo elencou e foi um negócio fantástico. E tempo, tempo depois, a doutora Silvia Teixeira falou assim, Eduardo, você não sabe como ele falou bem de você. Falei, ainda tem, porque as pessoas não têm coragem de mostrar e você quis mostrar, uma TV educativa de uma universidade, cabia, e olha, um dia ele permanece na acepção da palavra, pelo menos, todas as pessoas que conheciam, uma perda considerável muito grande. Diga lá, Lucia. O comentário da Cláudia Duarte, é um encontro para ele, amo. Pode, vamos marcar, vamos marcar, sim, vamos marcar. O meu jornadeiro entregou o meu jornal hoje, não é, Paulo? Na tribuna do leitor, está aqui, está aqui, não, era o dia a dia. primeiro pai. Aqui, bem na frente, Ivaldo Bolívar, bem na frente. Quem assina aí é um... Assina Antônio Joaquim. Como é que é o nome dele? Joaquim, Antônio Joaquim Freira Leal. Português tem que ser Joaquim. Presidente da Associação Paulista de Medicina do Sérgio. Querido, um querido, como eu gosto dele. Olha, outro doce, pessoa. Muito querido. Ele vem aqui, dá uma receita de bacalhau que dá. Macalhado Leal. Nossa, macalhado Leal. Bom, grande figura. Grande figura. Ele é assim, é uma figura tão doce e também ajuda muito nas causas aqui da cidade de Santos. E a esposa Roselena, que também é médica, muito querida. Isso. Família toda. Uma vez ele deu uma entrevista para a gente, lembra, acabou o programa, o que acontece, o seu filho ligava, tinha uma cirurgia e ele falou, fica calmo, vá lendo anestesia, que eu já estou chegando a 10 minutos aqui. Que paciência. Roberto Barroso, obrigado pela presença, curta bem a semana, trabalhe bastante no fim de semana. Reze para Nossa Senhora, para que ela ilumine a todos nós. Saúde sempre para você, para a Cláudia e para a família. Ah, mandou um abraço aqui, já ia esquecer, nosso querido cachorrão, que agora ele falou, pode chamar de cachorrão, nosso querido doutor, hein, Luiz Henrique. Ele diz assim, essa família, ele diz que adora muito você, o seu pai, você não conhece o pai do Barrosinho, filho? É muito incrível. Seu Barros é uma figura. Ele é muito incrível. Bom, eu que agradeço a participação, sempre que possível, estaria aqui presente. Agora, a próxima vez, vamos ver se a Cláudia consegue vir aqui com a doutora Keiko. Vamos marcar. Doutora Keiko é uma referência, inclusive. Sim, sim. Quando eu fui presidente do meu clube, do meu motri, eu consegui, lógico, meus companheiros, a gente conseguiu viabilizar a abertura do banco de leite humano no general. Sim, isso é muito importante. Então, nós damos um carro com geladeira, nós equipamos, o que faltava, 99% pronto, a gente equipou com cadeira, com móveis, não me lembro se o ar condicionado também a gente equipou e, tipo, uma semana depois, conseguiu abrir o banco de leite humano e a doutora Keiko encabeçava o projeto porque é feliz através do outro de poder organizar, poder ajudar a abertura do... fica aqui as minhas homenagens à doutora Keiko e se a Cláudia puder vir com ela aqui, vai ser um plano diferente. Obrigado, prazer estar com o Paulo, aqui, um amigo querido, com você, com a Regina, com os nossos webos espectadores, por ser convidado. E quem quiser, aproveitando a vinda aqui, quem tiver interesse aqui, em Gplus, naquela aqui, em Gplus.com. Um bom imóvel, no Micronos, ainda é possível e, é claro, que o Residencial Ilha de Malta está começando, também é possível. É só entrar em contato em Gplus.com.br ou... em Gplus.com. Perfeito, não tem BR. Vamos lá, só pra que você tenha uma ideia, no Residencial Ilha de Malta, o telefone é ao 13, põe a 13, você que está de fora, muita gente pergunta aqui de fora, então é o 13 32 3148 do 3 e o telefone, sei lá, 13 997 64 5091, em Gplus.com.br Malta, vai específico, você entra em Gplus, procura em Gplus, já acha, hoje é com, hoje o Google, dá uma bugada ali, não precisa nem... Paulo, lá no cantinho aqui, está vendo aqui? Eu estou vendo ele a Porsche, lá no cantinho, é isso mesmo, olha, eu vou dar um tchau aí, nessa foto. Quem quiser ligar comigo, nós aqui, na Ricardo Pinto, venha no feriado, vai conhecer o feriado, o plantão está funcionando, fica lá. Ricardo Pinto 63, o telefone também, 13 32 27 6085, 13 97 483 666, número bonito, Paulo, obrigado, seja bem-vindo sempre. O prazer foi meu, hoje, inclusive, de reencontrar meu amigo, faz tempo que eu não vejo o Barroso, o Barrosinho querido, a gente já participou de alguns programas por aí, mas houve um lapso, e hoje foi uma surpresa gostosa, porque eu não sabia que era ele que estava por aqui, mas é muito bom isso. E seu amor chegou e já sabia que o senhor estava aqui, Donizete. O povo quer saber, eu sou muito popular, eu acho, Donizete é um amigo muito querido, manda um abraço para a Cláudia, que deve estar assistindo a gente, que vocês já vazaram que ela vai ser homenageada, mas tudo bem, agora escapou, isso foi feito. Novidades do Instituto Sórrico. Neste dia 12 agora, de quarta-feira, a tarde toda para as crianças, a gente tem que fazer um evento para as crianças, vai ter um desfile de moda aqui, eles vai ter distribuição de doces, aquela coisa gostosa, para reunir a garotada, algumas atrações, para divertir. No sábado, o subsequente, vai ter o lançamento dos livros da Regina Travasso, livros infantis, inclusive, tudo voltado para a criança, e isso às três da tarde, no sábado, no próximo sábado, e às cinco da tarde, o show do Taiverotto, o Taiverotto, que ganhou vários The Voices da vida, é bem conceituado, ele vai estar fazendo um show gratuito, tudo gratuito, não se paga nada. É importante as pessoas irem e aproveitarem aquele show. O show é no sábado que vem, às cinco da tarde, o Taiverotto está entrando lá, e às três o lançamento dos livros da Regina Travasso, livros infantis, e aí às cinco da tarde o show do Taiverotto. E na quarta-feira, feriado, das duas em diante, normalmente começa às três horas da tarde, evento para as crianças. Frei Gaspar, 280, porque é bem no centro de São Vicente, nós estamos em um ponto muito privilegiado, sabe? Aliás, se não fosse tombado, seria o lugar ideal para fazer um grande empreendimento imobiliário. Tem que ficar passando o hospital antes? Não, muito antes. Na verdade, logo que você entra na Freigaspa, é uma linda, vai pela praia, amarrou, quando chega no, vou mandar propaganda de graça, para ele, viu Gaudio, vira à direita, anda duas quadras, duas quadras depois do Gaudio, sabe aquele prédio que tem? Está lá a mansão Paulo Eduardo Costa, aliás, com saguinha, não sei o que era, um branco com elevador ali, então ali eu era engenheiro da Alza Numinos, que eu tinha aquele prédio. O que que o elevador panorâneo? Sim, eu sei, é bem curtinho ali. Então, a nossa, a casa, o Instituto de Sólo fica na casa mais antiga da cidade, é uma casa de 1890, a casa de atrás de 1850, ela fica bem ali no centro. E é verdade, Paulo, que a casa do Barão vai mudar, não vai ser, como é que é o nome do Barão? Barão Pritzelwitz. Não, o nome é completo. Gustav Kut von Pritzelwitz. Vai mudar para Barão, Paulo Eduardo Costa. na verdade é assim, como Conde, o meu título de nobreza é de Conde, como Conde é mais do que Barão, eu não acho justo que chamem de casa do Barão, tem que passar a chamar a casa do Conde. Boa, eu vou fazer um plebiscito ali, vou reunir o pessoal. Eu começo a assumir, resta dizer bom dia para todo mundo, e em breve estarmos entrevistando o Ray Charles, tem que ser, porque a Ciclo do Conde, só o rei, só o rei. Aí não tem jeito. Diga lá, Virginia, para encerrar. É, mensagem do Caçal, em exemplo, vai acontecer a função mais importante do ano, no Rio de Janeiro, para participar, ele vai precisar, contar com a ajuda de vocês. Para isso, ele está fazendo uma maquina para conseguir captar mais recursos, o banco é, 212, agência, mil ou contrário, conta com a rede, 5065, 460, traço 8, banco original. Repetindo, o banco 212, agência, mil ou contrário, conta com a rede, 5065, 460, traço 8, banco original. Quem puder ajudar, ajude, tem gente que está falando, é duas, era interessante ter o PIX, o Virginia, de repente entrar em contato com ele, porque, quando você passa a agência, a conta, as pessoas normalmente, tem dificuldade de adotar, né? Quando você passa um PIX, fica mais fácil, então, era interessante perguntar para ele, de repente o PIX. está querendo ajudar e já ajudando, né? Virginia, tchau, até amanhã. Isso, até amanhã, com o mensagem do ouro. Isso, escuta a mensagem do ouro, é só para você, nossa linha interna aqui, para que você possa ouvir o nosso comercial, da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência, no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral, e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação, com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. Apresentação, Eduardo Lucas. noworks. Música Anicas